O que é que você diz sobre a dengue? O que é que você diz sobre a dengue? Vem, para falar um negócio, o senhor tem 4 anos, 51. Jornal WhatsApp, nós iremos dar uma palavrinha. Corre seu nome? Exatamente, nós iremos entrevistar o rapaz. Vamos até perto dele, para ver qual é a opinião dele. Qual é a opinião que a gente te dá sobre esses lindos, assim, na nossa cidade que é mais limpa do Brasil, Acari? Vai ter uma falha, uma falha na prefeitura, né? A falha tem que reunir aí a galera e vocês mesmo que é do jornal procurar uma solução para poder fazer uma reciclagem ou então colocar direto na coletora. Colocar uma coletora de açúcar tampada. O senhor, como é o nome do senhor? Reinaldo. Reinaldo. O senhor tem 4 anos, Reinaldo? 51. 51. 3ª-feira agora, nós vamos fazer uma caminhada. Mas você fez os jornalistas aqui, gente, pra caralho.